Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e ainda precisamos muito de ruas. Hoje vamos finalmente falar sobre viagens no tempo. Afinal, dia 21 de outubro é o dia em que Marte vem nos visitar no futuro. Ainda não temos carros voadores, nem hidratador de pizza. E felizmente não usamos aquele monte de cores ou duas gravatas. Mas o mais importante, não temos uma máquina do tempo. A maneira mais fácil de viajar é ir para o futuro. É só gastar energia, muita energia e acelerar. Segundo a teoria da relatividade especial, quanto mais rápido estamos, mais devagar o tempo passa. Se o flash obedecesse a relatividade especial, por exemplo, Quanto mais próximo da velocidade da luz estivesse, maior seria a diferença do tempo que nós sentimos. Quando acelerasse a 99,99% da velocidade da luz para dar o soco que citamos lá no Nerdologia 9, cada minuto para o flash corresponderia a 1 hora e 10 minutos para alguém observando de fora. Mantendo essa velocidade por um ano, ele viajaria mais de 70 anos no futuro. Outra forma de viajar para o futuro usando a relatividade é aumentar a gravidade, como já explicamos no episódio de Interestelar. Mas nós queremos ir para o passado. Como argumento de que a viagem para o passado, ou pelo menos o passado em que estamos, não seria possível, Stephen Hawking já perguntou, se a viagem no tempo for possível, onde estão os turistas do futuro? O Carl Sagan já chegou a propor que viajantes do tempo, se existirem, estariam disfarçados por aqui para não alterar o passado. Como a foto do hipster de 1940, que embora assuste, não é um viajante no tempo. Aquela roupa e óculos já eram comuns na época. Quanto a viajantes no tempo na internet, John Titor só é a última encarnação de um tipo de spam compartilhado desde 2001. Os pesquisadores Teresa Wilson e Robert Nemroth procuraram evidências de viajantes na internet e não acharam postagens, e-mails ou tweets com informação que realmente previsse eventos futuros. O maior problema da viagem para o passado é a alteração do tempo que se cria, algo explicado no paradoxo do avô. O que acontece com um viajante no tempo que volte para o passado e mate o próprio avô antes do seu pai nascer? Como o viajante poderia ter nascido e vivido até entrar na máquina do tempo? Nos filmes vemos algumas soluções. Harry Potter usa uma delas, onde viajar para o passado é possível, mas a viagem não altera a linha do tempo. O viajante volta para o mesmo universo onde a viagem já havia acontecido de qualquer forma, e o passado sempre havia sido alterado. Como em Doze Macacos, só existe uma linha do tempo. Aqui, se alguém voltar e matar o próprio avô, vai descobrir que quem morreu não era o seu avô de verdade, e que agora sim sua avó pode conhecer o verdadeiro pai de seus filhos. Outra solução é aquela em que o viajante pode voltar e mudar o passado, mas isso não altera o futuro. Como em Exterminador do Futuro, onde o universo acaba sempre do mesmo jeito, continuamos tendo uma única linha do tempo que não pode ser alterada. Aqui, um viajante que voltasse e tentasse matar o seu avô, não conseguiria fazer isso. Ou seria filho do irmão gêmeo do avô. Ou sempre teria sido filho de um robô. Ou o viajante seria um robô. Ou algum outro plot maluco que o universo de Exterminador inventar. A outra saída que vemos em De Volta para o Futuro, é que alguém pode voltar no tempo e alterar o passado, até matar o próprio avô, ou ter uma relação incestuosa com a mãe. O efeito é uma linha do futuro alternativa, onde aquilo realmente aconteceu com todas as consequências. A cada mudança ou cada interação com o passado que acontece, uma nova linha do tempo é criada. Agora, se você acha que a ficção é complicada, é porque não conhece a realidade. As leis da física atuais permitem viagens no tempo, no sentido de que isso não viola os princípios conhecidos. Mas ao invés de uma máquina do tempo, teríamos que criar um buraco de minhoca. Como a deformação do espaço também deforma o tempo, seria possível criar uma dobra no espaço e no tempo, que ligasse dois pontos diferentes do universo. Distantes não só no espaço, como no tempo. Ao cruzar o buraco de minhoca de Interestelar, por exemplo, o sistema do Gargântua também poderia estar em outro período. E passando de um lado para o outro, poderíamos ir para o futuro ou para o passado. O problema é que só é possível voltar para o tempo onde a primeira saída do buraco de minhoca foi criada. Por isso, não veríamos os turistas espaciais. Eles estão voltando, mas só para o futuro onde o buraco de minhoca já foi criado. E ainda sobra o paradoxo do avô. Será que uma partícula voltando no tempo poderia interagir com ela mesma e alterar o futuro? O físico Jack Piener, da Austrian Academy of Sciences, trabalhou exatamente com isso e mostra que sim! Seria possível uma partícula interagir com ela mesma no passado. Mas isso colocaria a partícula ou Marte em um estado parecido com o do gato de Schrödinger, em que ela existe em todas as linhas do tempo possíveis, onde interagiu e não interagiu consigo mesma. Uma superposição quântica em que vários universos existem, mas os que têm paradoxos se cancelam e deixam apenas uma linha do tempo final e coerente. Com superposição quântica ou não, o Marte e o Dr. Brown ainda não resolveram o maior problema. Enquanto a TARDIS viaja no espaço e no tempo, ponto para o Dr. Who, o DeLorean só volta no tempo. Mas a Terra está em movimento. Além de girar em torno de si mesma, a Terra se move ao redor do Sol a mais de 100 mil quilômetros por hora. Ou seja, se ele voltar para uma hora no passado no mesmo ponto do espaço, vai precisar de roupa de astronauta. E não é só a Terra. O Sistema Solar está em movimento ao redor da Via Láctea, a mais de 800 mil quilômetros por hora. Além do movimento da Via Láctea. Enfim, boa sorte para quem está a 88 milhas por hora só. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para mais viagens de 5 minutos para o futuro, no tempo e na cultura. E até a próxima quinta. Um agradecimento ao Jack Piener, da University of Vienna, pela ajuda. Esse Nerdologia foi o oferecimento da Nerdstore, que começou a promoção desconto para o futuro. Nesta semana comemorativa nas compras acima de 100 reais, você ganha 10 reais de desconto para utilizar na próxima compra. Sem limite de valor. Você pode comprar, por exemplo, o action figure de Marty McFly da Hot Toys, mais conhecido como Darth Vader, o extraterrestre do planeta Vulcano. Confira as regras no site e aproveite na nerdstore.com.br. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.